Música Policiais do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, detiveram na manhã desta quinta-feira dois vereadores e um assessor por suposta prática de rachadinha, que é quando o assessor tem que devolver parte dos salários ao parlamentar. Na mira da operação, os vereadores Enoque Leal Moura, do MDB, e Márcia Campos, PSB, foram levados para a delegacia de polícia. Os mandados de prisão foram cumpridos após o pedido da terceira promotoria de justiça de Hortolândia. Eles tiveram pedidos de prisão preventiva autorizado pela primeira vara criminal de Hortolândia, após serem denunciados pelo Ministério Público. Conforme as apurações da promotoria, Márcia e o assessor teriam ameaçado uma assessora de que se não devolvesse parte dos vencimentos, seria demitido. No caso de Enoque, depois de receber a negativa do chefe do seu gabinete em devolver o percentual dos salários, o vereador teria exonerado o assessor. Ellen Santos, para o Todo Dia News.